Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição. Taca no chão, fica com o direito dela e taca no teu pé, que vai ser só que não, 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 ah agora foi, joguei duas não foi, olha lá, morri ó, eu cuidava dela, filha da mãe, ai que ódio! Tiba Blackjack, aposto as Coins e ganhe muito dinheiro, agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muito os Tiba Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar, incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Gol Game e muito mais, conheça também Sport Bet, aposte nos jogos e ganhe muitas Coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Acesse agora, link na descrição. Eu deixo o buraco ali, a porta não vai estar fechada aí em baixo não? Não, não, eu tenho que ir agora com a água levantada? E eu vou pra onde agora, vou pra onde então, vou pra onde? Eu deixo o buraco lá ou não? Passei, passei, passei outro buraco, é aqui? Nessa balsa? Vou morrer, eu fico nela, eu fico nela! Tô em trás, tô em trás porra! Uhuhuhuhu! Uhuhuhu! Humilhados porra! Mano, foi por um segundo! Eu juro que foi por um segundo! Fala! Fala! Foi dele e saí, tá, João? Um, dois! É, louco! Alguém clipe isso aí! Não entendi, foi nada! Hahahaha Volt! Mexiku, 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 Mexiku! Nossa, que mato bom, mano. Ahhhh, eu joguei ruim, hein? Aaaaaaah! Morreu! Hahahahahahahahahahahahaha Cadê um por si? Cadê um por si? Te chama... Esqueletinho Olha o que que é bu... Diego, vem! Eu tô com o número ativado Desculpa! Eeeeh, ai, Gatapê Vou botar meu pequinho, viu? Ah, o senhor meu Eu vi Jesus Caralho, dois de vida Eu bati dois de vida Caralho, que doera Eu bati dois, eu bati dois de vida Amor de Deus, hein? Eu amei Eu nem vi, tá? Eu nem vi Eu nem vi Aí Aê Caralho, o maluco é brabo, porra! 1,2,3, me derrubaram aqui! Corre, 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 corre! Corre, corre, corre! Corre, rapaziada! Corre, rapaziada! Opa, Diogão! E aí, Diogo Falador! Tá falando muito e jogando pouco, hein? Sabe o que eles estão fazendo? Ainda tá pegando o cara pra dar double kill aqui, mano! Sem blast! Você tá falando sério? Ih, rapaz! Mano! Trapa em cima, trapa em cima! Trapa em cima a casinha aí só, velho! Só aí! Aqui uma hora eu vou tomar Hs aqui e mantenho ele estrapado aqui, tá? Quando eu morrer, mantenho ele estrapado aqui, velho! Não destrapa nada os lugares, tá? Oxi, 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 oxi! Oi, fala! Anda sua esquerda, GP1, GP1, anda sua esquerda! Escuta! GP1, GP1, relógio tochar GP1, relógio tochar GP1, relógio tochar GP1, relógio tochar GP1! Relógio tochar GP1, relógio e anda sua direita, rapaziada! Ah, velho, não consegui bater outra food, velho! Eu ia bater, mano! Caralho, velho! Eu ia bater outra food, né? Não fez juco, mas eu morri, né? Sim, cuidado, né? Vê seu coelho, vai subir de novo, centro, corre ao norte! Parisei! Meu amigo, você aprendeu comigo, Julinho! É, rei, 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 rei! Tá no rei, tá no rei, tá no rei, tá no rei, tá no rei! Trapa, trapa, trapa! Meu Deus do céu, Julinho! Ó o Julinho jogando! Tá no rei, tá no rei, vai lá, vai lá, vai lá! Vê se ele tá no rei mesmo! Ele tá no rei mesmo? Ele ta no meio Ele aprendeu mesmo, ta vendo? Como que é o nome dele? Olha isso Sai da Norte, sai da Norte Sai da Norte, sai da Norte A gente não mata ele não, a gente não mata ele não É, ele ta no centro, ta rapaziada? É, muito engraçado Bora, 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 bora pegar o Ô meus amigos, por que Por que vocês não seguem o mesmo P.K. nosso aqui que a gente ta atrás? Porra é esse de vídeo aqui de andando aí na calçada? Mandou o vídeo aqui, não tem asfalque Vai o Hammer! Vai o Hammer porra! Uhuuu! Ai o Hammer no Mini! Obrigado amor, eu te amo! Clipa pra mim, Jade! Que alegria! Uri! O que foi isso que trocou? Uri! O que foi isso? O que foi isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, Junior! Meu Deus, meu Deus velho! Filho da puu Galera, vou matar Scarlet E vou sortear um Codiguinho aí do Tibia Play, beleza? Quem não tem conta do Tibia Play ainda Na escravação Tibia Play Cria no meu link aí que eu vou sortear coins agora, tá? Pra vocês jogarem lá Cobra Rod Velho, eu sou o melhor Eu sou o melhor do mundo, rapaz Eu sou o melhor do mundo All you calabrazy do the mumble like you're crazy Mumble like you're crazy Rumble, rumble, rumble like you're crazy Rumble, rumble like you're crazy Rumble, rumble like you're crazy Rumble, rumble like you're crazy